Oi amada, seja bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar de taxação, do golpe das taxas e principalmente das formas atualizadas de ganhar desconto em 2024 e 2025 na Shein. E também pode aplicar isso também para outras lojas internacionais da China como a Shein, tá bom? Se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Karine Garcia. Se inscreve aqui no nosso canal para ser mais uma amada, porque aqui a gente fala de moda acessível. A gente está dentro do mundo da moda e a gente acredita numa moda democrática, né? Vamos começar com as questões de descontos. A gente sabe que depois que começou essa história de taxação de CMS e tudo, ficou mais complicado de comprar na Shein porque os preços aumentaram, os nossos descontos e benefícios diminuíram. Mas eu vou te mostrar que ainda tem muitas coisas que dá para te aplicar para ganhar desconto. Ainda está valendo a pena pra caramba, tá? A primeira coisa que eu vou te falar é sobre afiliado e tu presta atenção. Não passe essa parte porque tem outra forma de afiliado que surgiu agora nesse mês. Tem dois tipos de afiliação na Shein e uma delas ela não te dá desconto, apenas a outra. Então, fica ligada. Eu já disponibilizo para vocês o meu código de afiliado que tu coloca nesse campo aqui, tá, amiga? Que essa é uma forma de ganhar desconto ainda que está valendo. E o que que acontece? Vou usar o meu código de afiliado, tu vai ganhar desconto e eu também vou ganhar uma comissão. E tu ganha desconto além do cupom. Então, a gente aplica o cupom e mais o código de afiliado, que ele fica vinculado ali na tua página por um mês. Depois de um mês ele sai, então a gente tem que colocar o código de novo. E tu tem um limite também de vezes para usar esse código. E quando acabar esse limite, que se eu não me engano é três vezes, tu pode criar outra conta da Shein normalmente e tu aplicar o código lá, tá? Então, dá para ter várias contas aí. Eu tenho mais de uma conta na Shein tranquilamente. E a forma que vocês não ganham desconto, então presta muita atenção, é essa segunda forma aqui, que foi lançada agora, que é quando as pessoas, elas te encaminham um link e tu compra através do link delas. Entendam que não tem nenhum código de vinculado. Tu pode colocar o código dela na barra de pesquisa ali, que vai aparecer uma série de itens, que se tu comprar dentro daquela página, tu vai ganhar, a pessoa vai ganhar a comissão, mas tu não ganha desconto extra. Então, não vale a pena comprar assim para ti, que é consumidora. E eu estou abrindo uma verdade aqui para vocês. Podia estar compartilhando vários links e ganhando vários dinheiros, mas eu acho que tem que ter um benefício mútuo, né? A forma que vocês conseguem ganhar desconto com a afiliação da Shein é usando o código de afiliado, deixando ele vinculado lá no teu perfil. O outro jeito, vocês não ganham desconto, então fica ligada. E a segunda forma de ganhar desconto na Shein, e que é a que mais vai te dar desconto, é usando o cupom. Mas a gente sabe que está complicadíssimo para ganhar cupom agora, né? Depois de toda essa reforma que teve. Mas, porém, eu tenho um lugar, gente, para indicar para vocês, que sempre tem cupom ativo. E é a Cuponomia, que é a maior plataforma de cupom do Brasil. Os cupons mais atualizados, mais recentes, sempre estão lá na Shein. E também em várias lojas, né, gente? Tem tudo quanto é loja que a gente compra aqui no Brasil também, como a Zatini, tem a Netshoes e Renner. Várias lojas tem por lá. E é legal também, porque, assim, além de tu sempre conseguir cupons atualizados lá, tanto nacional como internacional, ainda tem a função, gente, de cashback. Olha que maravilha. Atualmente, a Shein está te dando 1,7% de cashback. Se tu fizer a tua comprinha lá na Shein, usando o cupom que tu pegou ali na Cuponomia, e também entrando na Shein através da Cuponomia, tu vai receber esse dinheiro de volta. Então, 1,7% das tuas compras vão voltar tudo para ti. Tu pode fazer esse saque depois que completar 20 reais. O meu link para te cadastrar, tu já sai ganhando 5 reais. Então, falta só mais 15 ali para te poder fazer o teu primeiro saque. Esses dias eu usei a Cuponomia para comprar uma cama box, né? Então, como a cama box é cara, eu recebi mais de 50 reais de cashback. Lá vocês vão conseguir cupons infinitos, não só da Shein, mas de vários lugares. Vale muito a pena e eu sempre corro para lá, porque é onde tem cupom atualizado sempre, amigas. A outra forma de ganhar desconto é usando pontos, tá? Mas a Shein, ela está com uma coisinha bem legal. A gente está ganhando só 3 pontinhos por dia quando a gente faz o nosso check-in. Mas vocês já prestaram atenção que embaixo do check-in, tu tem que fazer um segundo check-in? Sim, amigo, tu tem que fazer um segundo check-in, porque nesse outro ele tem períodos maiores, ele é, por exemplo, de 5 em 5 dias. Mas tu pode ganhar muito mais moedas fazendo eles, tá? Então, faz o primeiro e presta atenção sempre em checar o de baixo para ver se já não está no dia correto de você fazer o check-in ali no segundo também. Eu sei que ficou confuso, mas é isso daí para a gente ganhar todos os pontos possíveis que a gente pode ganhar. Vocês sabem que os pontos eles esperavam, né? Eles esperam, eles têm um tempo ali para ficar na nossa plataforma da Shein. O que eu fazia, né? Eu deixava ali aquelas avaliações, porque a gente também ganha pontos de avaliações, vocês sabem. Eu deixava ali, tipo, às vezes ficava um ano e eu ia fazer alguma compra, eu avaliava tudo, botava fotos bem boas ali, tudo, né, que eu já estava usando para ficar tudo bem bonitinho. Pegava um bolo de pontos de uma vez só. E, gente, o que eu notei? Que agora, depois de alguns meses, não tem mais como tu fazer avaliações, entendeu? Eu não sei dizer ao certo quanto tempo fica disponível para te avaliar, mas não fica mais para sempre que nem antes. Então, não tem mais como deixar acumular tantos pedidos assim para te fazer avaliação tudo de uma vez só. Porque eu fazia isso, por quê? Para os meus pontos não expirarem, e quando eu fazia uma compra, ia estar com todos os pontos disponíveis. Só que isso não é mais possível. Então, tu te liga ali, isso daí também, e já faz a tua avaliação a tempo para te não perder a oportunidade de ganhar os pontinhos. Inclusive, né, mais uma dica, esse relógio lindo, maravilhoso que eu estou usando, ele é da Shein. Eu uso ele, tipo, gente, faz muito, muito, muito tempo que eu estou usando esse relógio e ele continua perfeito. Trabalho num laboratório, tem várias coisas abrasivas lá. E outra parte, gente, está maravilhoso. Aqui não saiu a cor, nada, não cuida, tudo perfeito. Inclusive, eu estou largando lá, tá? Tem só mais poucos dias ali no laboratório porque eu vou focar a minha carreira de moda e vou ficar aqui trabalhando só com vocês porque está insustentável ficar nos dois empregos. Os demais acessórios que eu estou usando, eles são da Lunose, tá? A gente também tem desconto por lá. Então, aproveita, eu vou deixar o nosso cupom aqui nos comentários. Lembrando das formas da gente ganhar desconto usando um código de afiliado que vai ficar vinculado ali à tua conta. Esse código, ele te dá um valor inteiro, assim, de desconto além do cupom que tu vai usar. Por exemplo, vou usar um cupom de 10% de desconto e dependendo do valor da minha compra eu vou ganhar mais 20 reais de desconto usando um código de afiliado, entendeu? É assim que ele funciona. A outra forma é usando o cupom. O cupom no meio é o melhor lugar para te conseguir cupom atualizado sempre. A outra forma é os pontos de check-in que tem dois check-in para te fazer agora e também os pontos que tu ganha fazendo a avaliação. Se eu esqueci de alguma forma tu vai me lembrar aqui, pelo amor de Deus. E agora a gente vai falar sobre as taxas e também os golpes das taxas porque, gente, está acontecendo com várias pessoas, tá? E agora tu vai descobrir o porquê que a Xen diminuiu os benefícios dela. Porque a Xen não é uma vilã, gente. Ela é maravilhosa, na verdade. Vocês sabem que a gente tem que pagar o ICMS agora das nossas compras e agora tem mais um tributo de importação. Por que que diminuíram vários benefícios da Xen? Porque a Xen é uma empresa, né? Eles têm que lucrar, pelo amor de Deus, né, gente? Vão acordar para a vida. Só que o ICMS, eles estavam pagando para a gente. Eles estavam arcando com o imposto. E esses impostos, todos a gente vê porque a Xen faz parte do Remessa Conforme, né? Que é um plano do governo sobre essas taxações. Então, todas as empresas, todas as lojas que estão dentro do Remessa Conforme a gente paga as taxas na hora da compra. Na hora do nosso pedido. Então tu não vai ter surpresa depois. Não vai chegar aquela cartinha encapetada na tua casa. Não vai acontecer isso. Não vai receber notificação de que outras coisas foram taxadas. Por que não? Não vai. Ali no carrinho aparece tudo. Continua a mesma coisa. Se tu compra até 50 dólares que dá mais ou menos 260, 270 reais tu ainda paga só dois impostos e não tem uns impostos tipo mega, hiper, ultra abusivos que dobram o preço das coisas. E a Xen, ela continua pagando o nosso ICMS. Mas esse imposto de importação que a gente tem agora... Ai, gente, eu tô muito triste isso, né? Eu não aguento mais isso. A gente que tá pagando, né? A gente que tá pagando. Mas não tem como a Xen pagar tudo também, né? Vamos pensar que a empresa também tem que lucrar, né, gente? Não é culpa da Xen. Quando a gente compra nas lojas aqui do Brasil a gente tá pagando muito mais taxa do que a gente paga quando compra na Xen ou em outras lojas maravilhosas e daí que a gente conhece da China. Não deixem de comprar na Xen por causa disso e em outras lojas. Pelo amor de Deus. Porque eles não têm nada a ver com isso. E prestem muita atenção porque antigamente a gente tinha lojas parceiras que vendiam dentro da Xen que eram aqui do Brasil. E agora não é mais assim, tá? Quer dizer, é assim mas também tem a própria Xen coisas que a Xen fabricou que vendem, que tem envio nacional porque eles estão fazendo estoques aqui no Brasil. Eles estão fazendo tudo o que eles podem pra ajudar a gente. Tem vários itens ali que tem internacional e nacional do lado. Mesmo item, mesmo preço. Às vezes o estoque pode mudar. Por exemplo, ah, eu uso tamanho 36. Não vai ter no Brasil, vai ter só no internacional ou vice-versa. Quando tu compra direto no Brasil você já não paga os tributos porque já tá aqui, né, amadas? Deixe teu likezinho, inscreve no canal, ou qualquer coisa. Raipa esse vídeo pra ajudar o nosso vídeo e também ajudar outras pessoas porque esse vídeo tá super mega ultra informativo e é informação de qualidade. Só coisa maravilhosa que aparece aqui nesse canal. Sou engenheira e eu estou abandonando a engenharia lá pra longe pra trabalhar com moda que é o que a gente ama, né? E a gente falou das taxas e agora a gente vai falar dos golpes das taxas. Sei que tem muita gente que tá passando por isso daqui que nem eu, inclusive eu gravei a tela do meu celular pra mostrar pra vocês, tá? Você recebe ali uma mensagem com o link dizendo que é dos correios com o nosso CPF com o nosso nome dizendo que tem uma taxa pra gente pagar. Só que, gente, não! Isso não vai acontecer. Se tu comprar da Shein ou da Lovito ou de alguma empresa do AliExpress em que na hora que tu paga a tua compra já tá aparecendo o SMS e a taxa de importação, amiga, tu já pagou, entendeu? Não tem como pagar de novo, não tem como tu ser taxada. Antes do nosso pedido ele tinha que parar na alfândega e eles iam lá analisar. Agora, enviado informação eletrônica. Então, tipo assim, tudo que a gente compra é descrito em informação eletrônica e é entregue lá pra Receita Federal e é de forma eletrônica que eles analisam. Eles vão ver ali que tudo foi pago certinho daí aparece lá pra gente que foi aprovado lá na alfândega de importação. Toda vez que vocês receberem esse SMS ou qualquer por outro canal que vocês receberam essa informação, isso é um golpe. Vocês vão pagar esse Pix, gente. Isso aqui, esse dia nunca mais vai aparecer. E eu quero te dar outra alerta, tá? Amigas, desde quando a gente consegue pagar imposto de importação em Pix? Mesmo que tu compre de alguma empresa que não tá dentro da remessa conforme, que tu vai pagar a taxa só quando chegar, de fato, a informação eletrônica na alfândega e tu recebe dos correios, né, aquela informação ali pra te pagar. Me diz, desde quando é por Pix? Não, amiga. É só por boleto. É só por boleto que a gente consegue ver direitinho ali quem é que tá recebendo esse dinheiro e é a agência não sei o que. É uma sigla que significa Agência Brasileira de Correios, uma coisa assim, a BNT, eu acho que é. Prestem atenção sempre quando vocês forem pagar alguma taxa, que vocês forem taxadas de fato. E eu acho que tem casos que realmente vale a pena até comprar alguma coisa que tá fora do remessa conforme. Prestem atenção do jeito que vocês estão pagando essa taxa, pelo amor de Deus, tá? Entrem sempre nos canais oficiais dos Correios que é lá no Minhas Importações que tu vai entrar no Google ou vai escrever isso. Não entra por links que te enviaram de alguma forma subliminar. Não faz isso. Entra do jeitinho certo pra que tu não perca o teu dinheiro, não caia em golpes e não dê dinheiro pra essas pessoas de mau caráter e mau amada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a não cair em ciladas e também tenha te dado muitas alternativas pra ganhar desconto. Lembra de usar o link aqui do Cuponomia, tá? Amada pra ti, já sai ganhando 5 reais. Se quiser me segue lá no Instagram, aqui é Karine Vé Garcia e tem conteúdo todo dia por lá também, aqui nos shorts também e semanalmente aqui vídeos longos no YouTube e tu não esquece que tu é muito, mas muito, muito, muito amada. Tchau!